Eu acho que todo mundo alguma vez na vida passa por um momento de se perguntar o que eu tô fazendo na minha vida. E é engraçado falar sobre esse assunto porque pra gente não aconteceu de um dia pro outro. Pra nós tudo começou com um pequeno incômodo sobre uma rotina de casa e escritório que não estava fazendo mais muito sentido pra gente. Uma rotina muito previsível onde a gente já sabia como ia começar e terminar o dia e que recebe um nome muito bonito chamado zona de conforto. Mas isso gerava um incômodo que foi crescendo dia após dia até que uma hora a mudança foi inevitável. E quando estamos exaustos de um estilo de vida que não está de acordo com o que buscamos às vezes é até difícil refletir sobre o que realmente a gente quer. Na real, naquele momento só estava claro o que a gente não queria mais. E refletindo hoje sobre isso, esse foi o início de tudo. O que chamamos de vida 2.0 Quando decidimos fazer o famoso largar tudo e cair no mundo, parecia que iríamos apenas viajar e curtir paisagens bonitas. Porque a referência que tínhamos sobre viagem eram as férias suadas que tínhamos apenas uma vez por ano. Mas já nos primeiros meses como nômades percebemos que não era só sobre descansar e curtir. Muito menos sobre largar tudo. Na real, estávamos fazendo o oposto disso, que é abraçar tudo. E essa sensação de liberdade, conexão com o mundo lá fora, nos fez pensar em não ter mais uma data para voltar. Só que para isso acontecer, precisávamos de uma fonte de renda para essa nova vida. E nós, depois dos 30 anos, resolvemos começar uma profissão do zero. Trabalhar com audiovisual. E dessa vez, não queremos escolher uma profissão apenas pela grana. A gente queria algo que não precisasse separar nossa vida profissional da pessoal, como fizemos a vida toda. Começamos com o mais simples que a gente tinha. Nosso celular e depois uma câmera antiga que a gente tinha guardado. Isso foi o suficiente para colocar em prática nosso plano e com muito estudo e prática, fomos nos desenvolvendo, criando o nosso próprio método de trabalhar como videomaker e nômade ao mesmo tempo. Juntamos nosso estilo de vida com a profissão, trabalhando principalmente com os ramos de gastronomia, turismo e hotelaria, o que nos proporcionou experiências que nem imaginávamos que existiam. Desde a mais pura simplicidade com o mais sofisticado também. E no fim, foi a ferramenta que a gente precisava, porque ressignificamos mais uma vez algo muito importante em nossas vidas. O trabalho. E dessa vez, não enxergamos mais com uma obrigação, algo pesado que a gente precisa fazer só para sobreviver. O audiovisual, mesmo que sem querer, nos trouxe muito além de uma nova profissão. Trouxe um combustível para ir atrás do que queremos realmente. A liberdade de escolher como queremos viver. Muito além de uma boa fonte de renda, é uma ferramenta para contar a nossa história. E isso nos traz cada vez mais vontade de evoluir nossas produções e poder trazer a essência, aguçar os sentidos e fazer quem assistir se sentir parte disso também. Um dia, o Alano Nosso nos disse uma coisa que marcou muito. Trabalhar com a produção de vídeo me trouxe uma nova forma de enxergar o mundo. Hoje eu vejo uma paisagem e já percebo o quão bonita é esse take que estou reproduzindo mentalmente. Agora imagina só, gravar isso em uma câmera para eternizar esse momento. E isso tudo nos permitiu ter uma vida imprevisível, resiliente, que não tem mais medo de não saber o que vai acontecer amanhã. Pelo contrário, eu senti um frio na barriga de saber que amanhã é uma folha em branco que a gente pode preencher como bem quisermos. E aí, bora com a gente nessa? Bora! Transcrição e Legendas por Quintena Covímica Obrigado.